E tá na hora de saber o que aconteceu com a soja lá em Chicago, depois de duas sessões negativas e a soja, a cotação, se distanciando aí daquele patamar dos 9 dólares por bushel, hoje a gente viu o mercado trabalhando de forma positiva. Mas foram ganhos relativamente pequenos, 2, 3 pontos aí nos principais vencimentos, não mais que isso. A soja tá tentando buscar de novo o seu ponto de equilíbrio e a gente vai entender melhor o que significa isso. E nossa conversa hoje é com o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Tá aqui com a gente já, Vlamir, bem-vindo, obrigado pela participação. O que aconteceu em Chicago hoje, Vlamir? O mercado vinha preocupado com a falta de demanda chinesa e hoje não teve nenhum anúncio, nenhuma novidade em relação à demanda, mas ainda assim ele deu uma melhorada em relação às cotações anteriores. O que mudou, Vlamir? Olha, Alex, o mercado estava na expectativa que a China voltasse a comprar aí já nos dias anteriores. A China tem conseguido administrar essas negociações, ela comprou segunda-feira, daí não comprou terça, não comprou quarta. Muita gente apostava que iria comprar hoje, também não comprou. E aí o mercado veio liquidando para ver até onde que é o fundo do poço, né, Alex? E aparentemente hoje ele meio bateu no fundo, sinalizando aí que daqui para baixo ele fica muito barato e só nos vendedores de físico, já no mercado americano. E é obrigado a aumentar muito os prêmios, como aconteceu aqui no Brasil e também está aumentando nos Estados Unidos, Paraguai e Argentina. E hoje ele já começou a dar um sinal que ele está começando a voltar a patamares ao redor dos novos. Então a gente vai ver as posições mais longas aí do ano que vem já estão na faixa dos novos novamente. Fechamento aí com ganhos aí de três pontos aí nos meses mais à frente. Sinalizando que, aparentemente, mesmo sem a China ter comprado, o mercado já começa a recuperar fôlego. Então é bom o sinal. E os chineses foram muito espertos, né, que nem nós temos. Hoje eles ameaçaram comprar soja e levaram milho, né. Então eles têm atuado aí no mercado americano bem firmes, né. Nesse mês de julho aí, eles já compraram mais de 5 milhões de toneladas de milho americano. Sinalizando que mesmo com o Trump batendo nele, eles continuam comprando. Ele deve comprar soja aí nos próximos dias, porque eles precisam de muita soja, Alex. Então essa deve ser aí a política chinesa. Voltar ao mercado lá, porque provavelmente na próxima semana em diante, aqui também não vai conseguir muita coisa no Brasil. E se tiver alguma oferta, vai ter que subir muito os prêmios. E aí a soja americana fica mais barata que a brasileira, né. Ô Vlamir, então você acha que já atingiu aí um piso? Enfim, isso provocou a retração dos vendedores? E pra chamar a atenção do vendedor de novo, tem que melhorar esse preço? Exatamente. O mercado sentiu aí que os 8,80 é uma base, não é um... Daí pra baixo ele não consegue ir. E pra começar a animar um pouco os vendedores, ele tem que ir acima dos 9. Então o mercado provavelmente vai tentar buscar os 9 aí pros meses mais curtos, aí no pregão de amanhã, da semana que vem. Ô Vlamir, mesmo não tendo compra chinesa essa semana, ou muito pouco, como você relatou aí só na segunda-feira, né, hoje saiu o relatório da semana passada, né, e que foi um volume até expressivo, Vlamir, 3 milhões e 300 mil toneladas em uma semana, compradas lá nos Estados Unidos. Tá certo que não foi tudo da China, mas enfim, é um bom volume, não é? Sim, sim, é um volume aí dentro dos níveis do ano, talvez o melhor volume semanal aí desse ano, de vendas americanas. Oficialmente, praticamente 2 milhões dessas, de toneladas dessas 3.3 foram pra China, talvez alguns volumes a mais aí também vá pra China, desse restante, e sinalizando que as exportações americanas, talvez, elas vão avançar mais do que o uso projetava. Então, no relatório de oferta e demanda, talvez já tenha que ter um ajuste pra cima das exportações americanas, tanto dessa safra velha, que também teve vendas, como também da safra nova, né, Alex? Esses grandes volumes, eles estão sendo mais fortes da safra nova, né? Então, é sinal de que o mercado global tá querendo soja. Muito bem. Só que, assim, não teve venda nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente viu que a China continua ciscando, hein, Vlamir? E, inclusive, a gente percebe isso no aumento dos prêmios, né? Exatamente. Os compradores continuam no mercado, continuam atuando. Os prêmios brasileiros que estavam na faixa de 100, 110, 120 aí no começo do mês, agora já estão entre 150, 170, e com fôlego pra ir um pouco à frente, né, Alex? Porque o comprador aí hoje entrou, levou, aí na faixa de 121 no Porto Rio Grande, os volumes ofertados são muito pequenos, e aí quando aparece o comprador precisa completar navio, eu acabo pagando um pouquinho mais caro e vai pagando prêmio, né? Se o Chicago não ajuda, o prêmio melhora, né, Alex? Mas a soja brasileira ainda é competitiva, Vlamir? Não, a soja é mais cara que a americana, né, Alex? Mas o comprador, ele continua buscando, né? Então, é essa a situação. Os chineses precisam, há espaço pra esses negócios e, então, vai continuar. Alguma coisa sempre leva, né? Mas não é volume grande, né? Não, não são volumes grandes, os volumes negociados foram na faixa de 2, 3, 4 mil toneladas, complemento de navio, geralmente nesses complementos de navio apagam um pouquinho mais de prêmio do que os negócios normais e é isso que vem ocorrendo. Então, aquela pouca oferta que aparece acaba sendo negociada. Isso vai esvaziando ainda mais, né, Alex, a oferta nacional. Vamos ter um aperto aí pra frente. Provavelmente nos relatórios da SESECs aí vai vir aí mais importações aí na semana que vem. O mês de julho vai fechar com bons números. Já temos aí mais de 235 mil toneladas importadas de soja. Em período que normalmente a gente não importa a soja, e provavelmente no segundo semestre vai ter um volume crescente de importação. Esse é um bom sinal, Alex, para os nossos amigos aí do Paraguai, né? Vocês têm uma boa penetração aí no Paraguai, porque a demanda de soja, principalmente para o Rio Grande do Sul, que teve quebra de safra, ela ainda é muito forte aí para atender o restante do ano até o começo da nova safra. E aí abre uma janela boa aí para o pessoal do Paraguai vender, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são consumidores de soja e vão continuar agora no segundo semestre. Ô, Vlamir, então a China... Desculpe. Ela segue comprando aqui no Brasil, mas mais para aproveitar a logística mesmo, certo? Sim, no momento seria um aproveitamento dos navios que estão carregando, alguns navios que estão programados, que têm uma capacidade um pouco maior. Na semana passada nós tivemos um exemplo aqui em Paranaguá, Alex, carregou um navio aqui com 104 mil e poucas toneladas, o maior navio de soja da história. Verdade. Então eram volumes programados aí na fase 90, 95 mil toneladas, acabou tendo um espaço maior, e daí sempre tem que comprar esses últimos volumes de última hora, né, Alex? Então tem aquela corrida para comprar, e hoje o que está mais movimentando é esses complementos. Ô, Vlamir, mas esses complementos... Desculpe. Desculpe. Esses complementos, eles são suficientes para continuar fazendo os prêmios subirem? Eu acho que ainda um pouco mais sim, porque nós temos programação para embarque durante o mês de agosto, setembro, ainda tem muito embarque programado, Alex, de navio já programado para os portos brasileiros, para soja, e existe espaço nesses navios, né? Então é possível que ainda tenhamos uma pressão de alta aí nos prêmios, talvez aí um pouquinho mais. E daí você lembrou que é menos soja que fica no mercado interno, ou seja, a concorrência interna deve aumentar, deve puxar mais os preços, Vlamir? Olha, o fôlego existe, Alex, a questão é que também nós temos que olhar aí nessa questão, no quadro, o câmbio, né? Hoje o câmbio teve um lado positivo em função das notícias que vinham dos Estados Unidos, aí do crescimento econômico negativo deles lá no segundo trimestre, ou seja, 32% de queda perante o anterior, então hoje foi um dia negativo da economia mundial, mas a tendência é o câmbio talvez trabalhe um pouco mais frágil à frente, então ele acaba limitando um pouco talvez os valores em reais, né, Alex? Porque os negócios dos portos, eles se dão em dólares, ele é transformado em real, mas o comprador paga em dólares, então ele vai depender mais de Chicago e o prêmio para pagar o dólar, mas se houver uma queda do real frente ao dólar, automaticamente a gente acaba perdendo um pouco esse fôlego positivo aí que está no momento, né? Mas o mercado não tem muito espaço de baixa, não, justamente porque vai escassear a soja, temos aí nos cálculos nossos aí menos de 12 milhões de toneladas da safra, que foi 120 milhões, ainda temos muitos meses pela frente para atender o mercado interno, o Brasil precisa de grandes volumes de farelo, de óleo, ainda até o começo da safra, que vai ser lá em fevereiro, né, então a disputa vai ser grande pelo grão existente. E a margem de desmagamento me parece que está boa, né, Flamengo? É, o setor de ração está indo bem, Alex, porque nós estamos aí com o volume de exportação do setor de carne muito forte, ambos aí, tanto o suíno, o boi, o frango forte, todo mundo aí batendo o recorde de exportação, e isso acaba beneficiando o segmento todo da carne, né? Então, isso aqui acaba dando suporte aí para a soja se manter aí com uma condição favorável, aí para o grão, para o fornecedor de farelo e óleo, né? Muito bem. Agora, está tendo disputa pela soja da safra velha, a soja que está na mão do produtor, mas como é que está a safra nova, Flamengo? Safra nova, ritmo acelerado, Alex. Estamos com o recorde histórico de volume negociado antecipado. Então, não sei se está conseguindo colocar a tabela aí para o nosso... Vou pedir para o Renan colocar aqui na tela para a gente como é que está mais ou menos a divisão aí por estados, né? Os principais estados, a gente fez um levantamento aí, fez uma avaliação para ver a comercialização, e hoje, a nível do Brasil, nós estamos aí com mais ou menos 40% da safra negociada, ele é a um ritmo um pouco maior que a média histórica, e como a projeção de safra é para a casa das 130 milhões de toneladas, Alex, nós temos mais de 53 milhões de toneladas negociadas antecipadas nesse momento. Então, esse volume é recorde histórico de comercialização de soja do Brasil antecipado. Há um indicativo que perto de 40 milhões de toneladas, esse volume já negociado é para a China, também é recorde histórico de negócios antecipados, então, é sinal de que os chineses vão precisar de muito, eles estão aumentando muito a produção de ração e consumo, e isso não foi afetado pela pandemia, Alex. Aparentemente, a pandemia fez eles comerem mais, isso está refletindo na procura. E, como sempre, o Mato Grosso está na frente, né, Vlamir? O Mato Grosso, geralmente, é o estado que sai na frente, negocia mais rápido, mais antecipado. Mato Grosso com 50%, né, que nem está aí na tabela. E o que chama atenção aqui na tabela é o Rio Grande do Sul, hein, Vlamir? Tradicionalmente, o pessoal no Rio Grande do Sul deixa para negociar na última hora, depois que colhe, né? Já tem 30% negociado. Nessa época do ano, aí, quando a gente fala em julho, eles têm menos de 20% da safra negociada. O produtor gaúcho, ele deixa para negociar na boca do plantio, uma parte, para trocar com insumos, ou depois, quando vai colher. Então, é o estado que, normalmente, tem um ritmo mais lento de comercialização. Esse ano também já está evoluído, né? Ele já evoluiu bem, um dos melhores momentos de comercialização. Já teve boas cotações. O pessoal já fechou safra nova no Rio Grande do Sul, aí no Porto do Rio Grande, a 112, 110, 113 reais. Aí, já teve bons números. E aí, o pessoal aproveitou para fazer fechamentos. Então, também está adiantado no Rio Grande do Sul. Muito bem. E, enfim, também uma sinalização de que a China segue firme nas compras e que o período de concentração de compra dos Estados Unidos deve ser enquanto não tiver safra brasileira no mercado, Flamengo. É, eles vão dar preferência sempre à soja brasileira, Alex. Porque o chinês, ele sabe que a soja brasileira tem de 2 a 6% a mais de proteína no grão. Então, a soja brasileira, ela, na produção de ração, ela é mais valiosa para o chinês do que a americana. E isso acaba refletindo bem, né, Alex, no quadro. Porque eles vão sempre levar a soja brasileira primeiro e depois vão complementar com a soja americana. A grande questão é que o ano que vem a China deve importar 100 milhões de toneladas de soja, Alex. O Brasil provavelmente vai ter umas 65 milhões para vender para os chineses. E 35 milhões tem que ser americana, argentina, paraguaia, desses outros fornecedores. Então, de qualquer maneira, tem espaço para todos os vendedores. Porque na exportação de soja tem Brasil, Argentina, Paraguai e Estados Unidos. Então, basicamente, tem quatro vendendo e a China como um aerocomprador, mas o mundo inteiro compra, não é só a China. É, vamos ficar de olho nesse cenário, então. Vlamir Brandalize, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez com a gente. Vlamir que diariamente participa com o João Batista lá do programa Tempo e Dinheiro. O Vlamir que também está nas redes sociais, né, Vlamir? O WhatsApp, o Instagram, enfim, está lá participando sempre com as informações. Então, se quiser ficar informado e bem informado, acompanha, segue lá o Vlamir Brandalize. Certo, Vlamir? Instagram, estamos lá, essa tabelinha que nós colocamos aí, a gente já publicou lá no Instagram. Quem quiser ver a tabela da comercialização, pode chegar lá no nosso Instagram, no Brandalize Consult, Vlamir Brandalize, que está tudo lá. Legal. Grande, Vlamir, um abraço para você, meu amigo. Um abraço, Alex, um abraço a todos. Muito bem, vamos rapidamente aos preços lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo o valor da soja, milho e também do trigo. O agosto, 8,91, alta de 0,25. Setembro, subindo 2,25 a 8,86. Novembro, 8,88, alta de 3 pontos. Janeiro, 8,93 dólares por bushel, alta de 2 pontos mais 25. Como disse o Vlamir, tentando aí se manter, portanto, na casa dos 8,80. Me parece que 8,80 acabou virando um piso para as cotações da soja lá em Chicago. Vamos aos números do milho. O milho que encerrou para setembro com leve alta de 0,25 a 3,15 dólares. Para dezembro, 3,26, alta de 0,5. O março, sem alteração, 3,38. E o maio, 3,45, também sem mudança. E para finalizar, o trigo, que encerrou no vermelho. Setembro, 5,29, 3,25 de queda. Dezembro, 5,36 dólares por bushel, 2,5 de queda. Março, 5,42 dólares por bushel, 1,75 de queda. E o maio, 5,45 dólares por bushel, também com queda de 1,75. Muito bem, são os números de Chicago. A gente fica por aqui e agradeço muito a sua atenção e audiência.